MULHO ESPECIAL 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 Para fazer o nosso molho especial tipo do McDonald's nós vamos precisar de uma colher sopa de mel meia caixinha de creme de leite uma colher sobremesa de páprica uma colher sobremesa de sal meio alho ralado ou você pode usar o alho em pó também uma colher sopa de queijo parmesão ralado três colheres sopa de ketchup três colheres sopa de maionese três colheres sopa de mostarda suco de um limão aí o próximo passo da nossa receita é colocar esses temperos aqui nós vamos colocar o suco do limão para dar uma dissolvida e acrescentar todos os outros ingredientes aí colocamos todos os ingredientes aqui e agora a gente vai misturar até formar o nosso molho especial é só isso para fazer esse molho muito fácil muito rápido e muito bom olha pessoal misturamos bem aqui e está pronto o nosso molho que você pode comer com o que você quiser se quiser colocar no hambúrguer se quiser colocar em bolinha de queijo coxinha o que vocês acharem melhor aí Música Pessoal então esse é o vídeo de hoje essa receita maravilhosa de molho se gostou deixa o like se inscreva no canal ativa o sininho deixa os seus comentários compartilhe com seus amigos tem vídeo novo toda semana até a próxima fui Música Música